Minhas amadas, vamos para mais um bordadinho hoje. Hoje eu quero ensinar a vocês ponto de margarida triplo. Eu já dei ponto de margarida a vocês, mas não foi o triplo. Esse é o triplo, formando rosinhas. Eu já dei ele formando folhas e agora a gente vai estudar ele formando rosinhas. Então, vamos aprender esse pontinho que é muito bom para vocês botar nos paninhos de vocês. Vamos lá. E vocês pegam aqui, desenhem a rosinha e aqui você vem com a agulha por dentro da linha. Coloca... Espera aí. Deixa eu facilitar para vocês, porque se eu fizer assim como eu ia fazendo, dá certo, mas quebra mais a cabeça de vocês. Vou facilitar para vocês, que é melhor. Primeiro, você coloca a primeira pequenininha do meio. A primeira do meio, a margarida do meio. Aí você vai prender ela aqui. Aí você coloca no mesmo buraquinho que começou. Arrudeia a linha e sobe mais um pouco para a segunda. Subindo para a segunda, você vem, prenda a linha do lado de fora, volte para o mesmo buraquinho que você colocou a outra e vamos para a terceira. Margarida tripla, que justamente é a margarida tripla. Margarida tripla. Aí vamos para a próxima, por baixo mesmo. Você coloca logo a pequenininha, que é a primeira. Primeira. Aí puxa bem. Prende ela aqui atrás, leva a linha para baixo. Coloca no mesmo buraquinho aqui. E vamos fazer a segunda. Segunda. Coloca a linha para baixo, prendendo. Volta com a linha para o mesmo buraquinho. Aí é na hora que sai a linha. Aí a gente tem que dar uma paradinha para botar na agulha, né? Aqui tudo é ao vivo. É errando ao vivo e acertando ao vivo. Coloca a linha. No mesmo buraquinho. E aqui, ó. Vamos fazer a terceira. Que se dá o nome de margarida tripla. Pulamos para a terceira pétala. E vamos fazer a pequenininha. amarração dela para não voltar. Porque se não fizer, ela volta. Vamos para o mesmo buraquinho aqui dela. Vamos botar a linha assim. Vamos fazer a segunda. Da segunda. Da segunda. Você amarra o ponto aí. E vem para o mesmo buraquinho. Vamos fazer a terceira. E prende o ponto aqui. Vamos pular para a quarta pétala da nossa rosinha. E aí, vamos assim. De pequena. Até chegar ao final. Aqui, volta para o mesmo buraco. E aqui. Aqui, vem para cá. E aqui, vem para cá. Porta para cá. Vem para o mesmo buraquinho. E aqui, você vem fazer a terceira. Aqui, aqui é a tripla. Prendeu. Pronto. Vamos ver se a linha vai dar para fazer esta quinta rosinha. Vamos para cá. Aí, vamos para cá. A gente, ela assim. Para poder amarrar ela. E coloca no mesmo buraquinho. E a gente, ela aqui. Para não ficar. Agora, vamos fazer a tripla. Que é a mãe dela. Todas. E vamos trocar a linha para fazer a última. Ok, meninas? Ok. Vou dar uma rodada. Que é para poder fazer a posição de vocês verem. A pequena. Amarro dentro aqui. Aí, coloco no mesmo buraquinho. Vamos para a grande. Para a média. Que é a do meio. Amarro aqui fora. E vamos novamente. Para a última. Última. Rocinha. Aqui no meio. Aqui no meio. Vocês podem colocar esse pontinho aqui. Que é ponto nó. Viu? Vou fazer uma agora com essa mesma linha. Para a gente não estar trocando de linha. Olha. Isso é duas rodadinhas. E coloco o ponto dentro. E você vai enchendo assim. Todinha. Todinha com esse ponto. Agora, o bom mesmo é mudar outra cor de linha. Botar essa linha aqui. Para ficar certo. E dar uma iluminada no bordado. Aí, você coloca o meinho. Os miolinhos disso aqui. Quando eu terminar ela toda. Eu volto com o último ponto para ensinar a vocês. E aí, vocês vão entender. Um beijo no coração de todas. Tchau, tchau.